Música Uma vez que a atulha é a estraga Rússia Animbot e a Bocau Animbot e a contesa é a Louron Sanulu A Louron Sanulu é a Rua Fulang A estraga uma comunidade que é muito E o posto administrativo Kelikay Laga no posto administrativo Benilale Município Baucau A foi em acontecimento a autoridade Há uma verificação no foro Na apoio à emergência da vítima Sira Kelikay é a Rua Nouron Sanulu Laga uma sanulu Benilale uma E uma Ramutuk Tornul Rua Nouron Sanulu Uma ida Maka Insidium Uma Tornul Resin Hito Silukne Animat Subot Apoio 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 Minas Supermin Sosben Café Masmedar Sardina E Laos Aham Apoio 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 Bite Terpal A relação com mudança climática no ano passado, sempre acontece, o Comandante Operacional Proteção Civil Municipio Baucau, que osso da comunidade de Sira, até que o dia 1 e 1 fator de risco de desastres naturais. A relação com a comunidade, eu sou a comunidade de Sira, Maria Lorenza Simenez, o sub-governo, a tua apoia material, construção. O responsável proteção civil do Baukau, o sub-governo, a tua apoia material, o responsável proteção civil do Baukau, o sub-governo, a tua apoia material, o processo de demora, a tua apoia material. Equipe cobertura, Jemen.